Brasileiro, nós vamos dar uma olhada então na Série C do Campeonato Brasileiro, como é que está o Mirasol avançou, a liderança Mirasol que começa a buscar uma boa campanha. Olha aí, votou o Botafogo em terceiro lugar, Mirasol tem três vitórias, Volta Redonda tem duas, Sassá, o Botafogo tem duas, ABC tem duas, Campinense duas. Você está vendo que a W Sports mudou o seu formato da tabela do Campeonato Brasileiro, porque agora você consegue entender quem é que está em primeiro, em segundo e em terceiro mesmo com a pontuação igual. Então os critérios vitórias e saldo de gols estão na tela para você. Mirasol tem dez, Volta Redonda tem sete, Botafogo tem sete, ABC de Natal tem sete, o Campinense tem sete, o Floresta tem sete, Remo é o sétimo com sete, oitavo Manaus com sete. O campeonato começou entre os oito primeiros colocados, muito aguerrido, muito igual e aí você tem os oito primeiros colocados. Falar mais desses oito primeiros colocados, Luiz César, Morales e o Sassá. Tem sete times com sete pontos, sete times com sete pontos. O Botafogo tem que sair logo dessa muvuca aí, desse bolo, desse bolo. Botafogo está nas mãos dele, um jogo dificílimo sim, mas que tem total condições de passar pelo Floresta. Hoje, três pontos, volta para a liderança, porque provavelmente o Botafogo vai ter pelo menos um ou dois gols aí de saldo. Aí passa o Mirasol, dez pontos. Assim, Rocha, está muito nivelado, que nem o Mirasol foi em Santa Catarina, amanheceu 3x0 de Figueirense. O Mirasol, 3x0, desculpa, 2x0 de Figueirense, 2x0. Então, assim, o Ferroviário voltou a vencer, até aí foi para seis pontos, que é o Fonseca, treinador. Gente, não tem coisa fácil, não tem nada fácil na Série C, mas pela tabela o Botafogo indo para dez pontos, ele dá um forgo legal, sai do bolo e vai enfrentar o Paissão Du fora de casa. Então, assim, o Botafogo, eu não sei o time que vai entrar, que provavelmente deve ser o mesmo time, com o Thiago Reis, com o Matheus Carvalho, com três zagueiros, deve ser o mesmo time. Se tudo correr bem, correu bem os treinamentos, que a gente não ficou sabendo de nenhum detalhe assim importante. Mas o Botafogo vai estar com o mesmo time contra esse Floresta, que o nosso amigo trouxe a informação bem completa também. Floresta não tomou gol no campeonato. Bem lembrado. Não tomou gol no campeonato, tem que tomar muito cuidado, porque a defesa é forte. Lógico, que ele não enfrentou o Botafogo. Ela vai ser forte até começar o jogo, porque eu acho que o Botafogo vai fazer um bom jogo hoje contra o Floresta, Rocha. Bom, jogo isolado do Botafogo hoje, diante do Floresta, o jogo que vai acontecer na cidade de Araraquara. Acho que tem mais um jogo, viu Rocha? Tem um jogo, é o jogo Autos do Piauí e ABC de Natal, esse jogo está marcado para o dia 4. É, jogou ontem com o Flamengo, fez um laço de bicicleta do menino lá, acabou perdendo, mas o Autos lotou lá o estádio. Lógico, torcedor do Flamengo estava em peso. Estava, lógico. Fazia mais uma década que o Flamengo não ia para o Piauí. Houve uma histeria dos jogadores piauienses ao receber o Flamengo. Gente, o Flamengo é uma febre, não é? Explicando por que o Flamengo é o time de maior torcida no Norte e no Nordeste. Muita gente pergunta, né? Por que o Corinthians, por exemplo, não é a maior torcida do Nordeste? Por que o Palmeiras, por exemplo, não é a maior torcida do Nordeste? Ao longo de décadas, a Rede Globo Televisão, que transmitiu o futebol brasileiro e ainda transmite, o sinal... A Globo não transmitia jogos do campeonato do Nordeste ao longo desse período. E os times do Norte e Nordeste ficaram bastante afastados da elite do futebol, a grande maioria deles. Portanto, a Rede Globo Televisão, ela transmitia para as praças Norte e Nordeste e Centro-Oeste jogos do campeonato carioca. Então, hoje está bem dividido, né? Hoje, São Paulo passa jogos do campeonato paulista. Rio Grande do Sul passa jogos do campeonato gaúcho. O Carioca passa para o estado do Rio de Janeiro os jogos do campeonato carioca. Paranaense, né? O mineiro, mas a Globo exibia, ao longo de décadas, exibia os jogos do campeonato carioca para as praças Norte e Nordeste. E aí pegou o Flamengo num momento histórico, né? E você vai no Nordeste e é assim, qualquer... O Flamengo é maior torcida do que qualquer maior torcida do Nordeste, né? Porque o cara do Bahia é Bahia, o cara do Vitória é Vitória, mas o cara do Bahia é Vitória torce para o Flamengo. Então, é impressionante a histeria. Ontem parecia que estava chegando uma banda de rock impressionante. A Polícia Militar teve muito trabalho com isso. Vamos mostrar, então, a segunda parte dessa tabela. Então, nós temos dois jogos para acontecer, para complementar essa tabela. Altos do Piauí e ABC de Natal e hoje tem lá em Araraquada. Vamos complementar essa tabela. Você vê o Paysandu, que é o próximo jogo do Botafogo. A gente já disse que esse jogo vai ser na Curuzu. Seis pontos ganhos. O Zequinha, cinco pontos ganhos. O Figueirense, cinco pontos ganhos. O Ipiranga, cinco pontos ganhos. O Aparecidense, quatro pontos ganhos. O Vitória, três pontos ganhos. Brasil de Pelotas, três pontos ganhos. Confiança tem um ponto. O Altos e o Atlético do Ceará ainda não somaram os seus pontos. Pode cravar aí que um desses dois aí, Altos ou Atlético Cearense, vai cair lindamente. Para mim, os dois. Cai os dois. E mais dois aí em cima. Confiança também, acho que não aguenta não. Eu vi os jogos aí. O Altos a gente acompanhou, né? Outra pouco já enfrentou ele. Mas o Atlético Cearense, meu Deus do céu. Se não reforçar, também serve o candidato. Pois é. Fala, Charles. Na minha opinião, Altos, confiança. E o Atlético, os três não vão conseguir aguentar a SLC, não. Aí vai sobrar uma vaga ali, Rocha. Vitória da Bahia logo, logo sai fora desse bolo aí. Na minha opinião. Já venceu a primeira, né? Já venceu. O Brasil de Pelotas também logo, logo sai desse bolo aí. E aí vai ficar aí para poder brigar aí lá embaixo, lá. Alguma outra equipe. Uma repassada nos resultados, né? O Volta Redonda ganhou de 4 a 0 do Atlético do Ceará. O Pai Sandu empatou em casa com o Ipiranga. Uma boa notícia para o torcedor do Botafogo, né? O Ipiranga conseguiu um empate fora de casa. O Campinense empatou com o Aparecidense. A rodada foi boa para o Botafogo. Essa é a verdade, né? Foi boa. O Vitória ganhou de 1 a 0 do time do Manaus. Primeira vitória. O Figueirense perdeu de 2 a 0 numa belíssima vitória do Minas. Só esse jogo foi lá em Santa Catarina, vamos lembrar. O Ferroviário, que tem o símbolo muito parecido com o do São Paulo. 1 a 0 em cima do Botafogo da Paraíba. O Zequinha empatou em casa com o Brasil de Pelotas. Aí é uma briga gaúcha que aconteceu. O Confiança perdeu em casa para o Clube do Remo. Essa foi a rodada. Muitos empates acabaram ajudando o Botafogo nessa rodada. Agora o Bota tem que fazer a sua parte, porque esse jogo lá em Araraquara é um jogo que vale como se fosse em Santa Cruz. Então, vai ter que ganhar esse jogo.